O município de Itajaí, no litoral norte, criou um grupo de trabalho para cobrar agilidade do governo federal no leilão do Porto. Uma primeira reunião foi realizada nessa tarde. Conversa agora ao vivo, vou chamar o repórter Anderson Antunes. Olá, uma boa noite pra você. Anderson, você acompanhou aí essas informações, esse encontro. O que que saiu, o que que a gente pode adiantar? Boa noite. Olá, Tatiana, boa noite pra você e a todos que estão assistindo ao ND Notícias. Vamos falar então do resultado dessa conversa. Olha só, eles devem mandar pra Brasília, no Distrito Federal, um documento solicitando aí a agilização da privatização do Porto de Itajaí. Mas só pra quem tá em casa entender melhor como é que foi toda essa reunião, o que que aconteceu. Às duas horas da tarde, perdão, uma reunião administrativa começou a traçar o futuro do Porto de Itajaí. Nela, representantes portuários, entidades, sindicatos e vereadores participaram. E discutiram ali assuntos muito importantes, como, por exemplo, a busca do domínio do Porto de Itajaí para o município pelos próximos 35 anos, a realização do arrendamento das instalações portuárias para alcançar mais investimentos. Eles querem atingir essa meta aí dentro de um prazo de um ano e a privatização do Porto, como eu havia falado anteriormente. Essa documentação, esse documento, deve ser formalizado nos próximos dias e entregue ao ministro Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Agora vamos falar da movimentação de contêineres? Um navio deve atracar hoje à noite, trazendo 70 contêineres vazios que devem receber cargas e, posteriormente, serem exportados aqui da cidade de Itajaí. Vale a gente ressaltar também que, ainda assim, a movimentação pode ser considerada baixa, já que o Porto tem a capacidade de armazenamento de aproximadamente 18 mil contêineres. A empresa rendatária que cuida dos berços 1 e 2, que são privados a APM Terminals, está se esforçando para o fechamento de mais contratos e ter uma retomada bem assertiva de contêineres na movimentação de contêineres do Porto de Itajaí. Volto com você ao estúdio, Tatiana. Ok, obrigada pelas...